A polícia de Mongaguá, no litoral paulista, encontrou o corpo da menina Cauane, de apenas 6 anos. Ela estava desaparecida desde a madrugada da última quarta-feira. O repórter Ed Polo tem os detalhes desse caso. Boa noite, Ed. Bola de Boles, Amanda, boa noite a todos. A polícia conseguiu chegar até o corpo da menina graças à ajuda de cães farejadores. Eles passaram o dia de hoje em Mongaguá, na região onde a garota morava, procurando vestígios que pudesse chegar até a menina. E hoje, no final da tarde, os cães a localizaram numa área de Matagal. Ela estava dentro de uma vala seminua, numa área 10 quarteirões longe de onde ela morava. Ela que desapareceu no último dia 17 da casa, desta casa que fica a 10 quarteirões onde ela foi localizada. Estava dormindo, ela foi deixada pela mãe dormindo e essa criança simplesmente desapareceu. A polícia divulgou hoje imagens de uma criança andando na região. Ela não confirmou, não consegue dizer se essas imagens são de Cauane. Mas, em outro vídeo não divulgado, a polícia conseguiu chegar até umas imagens que foram determinantes para a possível solução desse caso. Já que encontraram o suspeito, que foi preso hoje, com a menina no colo. Essas imagens já estão em poder da polícia. Esse rapaz, esse homem, já foi identificado, inclusive já está preso. E a polícia não tem dúvidas da participação dele no crime. A tia da menina disse agora há pouco que esse homem que a polícia prendeu, tem sim conhecido pela família, sabia inclusive que a casa não tinha tranca. O corpo de Daiane foi levado para o Instituto Médico Legal e aí sim, dentro de alguns dias, vai ser dito se ela sofreu ou não abuso sexual. De São Paulo, Ed Polo, para o Rede TV News.